Contra-ataque, Lucas Piton, perna enfiada de bola, Adson, bateu, cruzado, quem chega nas costas, goooool, Adson, para o Corinthians. Adson chegou por trás da marcação, não deu para o goleiro Gustavo, finalização praticamente a queima-roupa. E o Corinthians faz 1 a 0 em Los Larios. Mas para ver mesmo, acho até que o Adson não chutou para o gol não, a ideia é sempre bater cruzado para que o jogador de velocidade do outro lado chegue para complementar.